Olá pra você que acompanha o canal LGIM, meu nome é Diego Oliveira Hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo utilitário Um vídeo que vai ajudar você aí que tá tendo alguns problemas com a sua câmera IP Fica comigo até no final do vídeo que você vai ver as dicas que eu vou passar pra você aqui hoje, beleza? Se você está tendo aí problema com rede ocupada, eu já posso adiantar que algum dos problemas pode ser Que você tenha que ativar o DHCP aí no seu roteador Ou que você tenha que desativar o filtro MAC também no roteador E abrir algumas portas no roteador Porque dependendo da sua conexão, do seu roteador, pode ser que algumas portas estejam bloqueadas Eu vou falar sobre esses assuntos ao longo dos vídeos que a gente vai soltando aqui no canal Hoje eu vou mostrar um dos problemas mais comuns que tem e que todo mundo enfrenta Que é a questão da intensidade do sinal Wi-Fi Você instalou sua câmera aí no seu local ou você é um instalador e fez a instalação pro seu cliente Porém fica dando rede ocupada Vou mostrar pra você se a intensidade do sinal Wi-Fi tem chegado bem no local onde você instalou a câmera Eu estou com a minha câmera IP aqui funcionando, você consegue ver que ela está aqui no celular Ela deve estar mais ou menos a uns 4 a 5 metros de distância do roteador E tem uma parede também que está fazendo barreira aí entre o roteador e entre a câmera Como é que eu sei que esse sinal que está chegando pra ela é um bom sinal? Aqui na Play Store eu achei um aplicativo muito interessante É o Wi-Fi Análise Ele serve pra analisar aí a intensidade do sinal Wi-Fi E eu vou explicar pra você como é que você usa esse aplicativo Pra você estar monitorando o sinal que está chegando na sua câmera ou na câmera do seu cliente Com esse aplicativo você vai poder resolver alguns problemas que você está tendo aí de conexão Eu já baixei aqui o aplicativo Se você usa um iPhone, se você tem celular da Apple aí É só colocar o mesmo nome de aplicativo que você vai conseguir aí achar semelhantes Caso não tenha este mesmo aplicativo que eu estou mostrando aqui no Android Eu vou abrir aqui o aplicativo Ele já abre aqui pra mim um gráfico sobre a questão do meu Wi-Fi E outros Wi-Fi que estão próximos também Todas essas... esse gráfico você consegue ver aqui São de sinais Wi-Fi próximos do meu celular Então eu consigo ver aqui várias redes Se eu não me engano aqui deve ter umas 8 a 9 redes funcionando E a rede mais forte que eu tenho aqui é essa que está com a linha vermelha Ele está em torno aí do menos 50 dBm Quanto menor esse número, mais forte é o sinal do Wi-Fi Você consegue ver aqui na linha de baixo Vou mostrar aqui O número menor que eu tenho é o menos 90 E o número maior que eu tenho é o menos 30 Ou seja, quanto menor o número, melhor é o meu sinal de Wi-Fi A minha rede aqui baixou pra menos 70 Menos 60 na verdade Voltou pra menos 50 Ele está oscilando É normal essa oscilação Mas o que eu vou explicar pra vocês é o seguinte Que o número ideal pra câmera Eu estou falando assim a grosso modo Pra você entender já dentro do aplicativo O melhor sinal pra câmera é entre menos 60 e menos 70 Você vai com o seu celular onde você instalou a câmera Exatamente no mesmo local Pode colocar ela do lado Igual eu estou fazendo aqui com a minha câmera E você vai medir Se esse sinal estiver entre menos 60 e menos 70 É um número aí aceitável pra sua câmera funcionar perfeitamente Caso esse número esteja abaixo do menos 70 Ou seja, menos 80, menos 90 Quer dizer que o sinal está muito fraco Então sua câmera vai ter problema aí de conexão com o roteador E vai começar a dar falhas E aí você vai tentar acessar a câmera a longa distância Ou no mesmo lugar E você vai ver mensagens aí Que sua câmera está com a rede ocupada Ou algo do tipo Então eu achei esse aplicativo muito interessante Muito útil pra você que está tentando instalar sua câmera E está tendo algum tipo de problema Ou mesmo pra você instalador Pra você instalador Essa vai ser uma ferramenta aí indispensável no seu dia a dia Estou com minha câmera funcionando aqui perfeitamente A minha rede Wi-Fi aqui no local onde a câmera está Está entre menos 50 e menos 60 Então é um ótimo número Se ela estivesse abaixo do menos 70 Eu já teria aí problemas de conexão Então por mais que as câmeras aí Tenham aí duas antenas Uma antena ou três antenas É bom você estar olhando a força do seu roteador Ou do roteador do seu cliente Apenas como curiosidade mesmo O termo DBM é uma maneira aí De ler o sinal Wi-Fi Intensidade do sinal Significa em inglês que é decibéis relativos a um miliwatt Também é uma leitura aí de sinal De intensidade de sinal wireless Sinal Wi-Fi Se você quiser saber mais Vou deixar um link na descrição aí Que fala sobre DBM para você ir fazer a leitura E tomar mais conhecimento do assunto Espero de verdade que o vídeo tenha ajudado você aí Que instala a sua câmera Você que é instalador profissional Veja outros vídeos que a gente posta aqui no canal Tem centenas de vídeos falando sobre câmeras IP Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Para fortalecer nosso canal E para você que quiser adquirir uma câmera dessa Tem link de compra E eu vou deixar o primeiro link na descrição Para você fazer a compra Direto comigo Beleza? Obrigado para você que assistiu o vídeo Até o final E fui! Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto